O Albert Silva vai trazer pra gente então as informações aí do setor policial, porque ontem à noite a polícia trabalhou, né? A polícia militar aqui de Três Lagoas tem trabalhado bastante também, dado um resultado importante aí pra sociedade, né Albert Silva? Bom dia pra você novamente. Oi Ana, bom dia, exatamente. Setor policial movimentado aí nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas, destacando aqui que a polícia militar realizou a prisão de dois homens por posse de drogas. Essa prisão aconteceu no final da noite de ontem na rua Paranaíba, aqui no centro de Três Lagoas, aqui pertinho também aqui da Lagoa Maior. Dois homens, o Ana, um de bicicleta, um tava com uma bicicleta azul, uma aro 29, e o outro estava numa Honda Bis, tá? Foi abordado, com eles foram encontrados aí cigarros de maconha, balança de precisão, seda pra enrolar aí o cigarro. Teve também dinheiro que foram encontrados com eles aí. A dupla disse que a droga seria pra consumo pessoal, mas não quiseram aí revelar aí quem teria comprado o entorpecente. E aí estavam esses dois homens, o suspeito, um de 23 anos, que tem diversas passagens por posse de entorpecente, e o outro envolvido, que tem 19 anos, né, que tem passagem pela polícia como testemunha por tráfico de drogas. Então, o que aconteceu? Eles foram conduzidos pra delegacia por estar em local ou, né, companhia por autor de tráfico. Portanto, Ana, olha só o detalhe dessa ocorrência, porque esse rapaz de 19 anos, né, ele foi encaminhado também, porque ele estava em companhia com uma pessoa que estava, né, traficando aí. E não é a primeira vez, viu? Então, foi pra delegacia também. Então, se de repente você, né, tá com alguém aí que, de repente, tá fazendo a venda aí, né, tá fazendo o tráfico de drogas, né, em companhia, você vai também junto, viu? E aí, o que aconteceu? Essa desculpa aí acabou não colando aí com os policiais militares, que deram voz de prisão aí aos dois aí e conduziram pra delegacia de pronto atendimento comunitário. Essa ocorrência aconteceu no começo da noite de ontem na rua Paranaíba, aqui em Translagoas.